E aê coach, é pá nessas maluca MC Tom das tatuagens Menina caliente quer me dar beijo na boca No baile me viu de nave, é aí que ela ficou louca De longe com as amiga eu decifrando a sua visão Se ela pousar na minha, arrasto pro catucadão Veio se jogou na minha, quer virar minha diversão Se ela gosta da moeda, eu vou mostrar a condição A condição, a condição Ta-ta-ta, tapa na bunda, pá-pá-pá Dessas maluca, foi, foi, foi Foi bom te ter, tic-tac-tac, já deu minha hora aí Ta-ta-ta, tapa na bunda, pá-pá-pá Dessas maluca, foi, foi, foi Foi bom te ter, tic-tac-tac, já deu minha hora aí Tic-tac-tac, já deu minha hora aí Menina caliente quer me dar beijo na boca No baile me viu de nave, é aí que ela ficou louca De longe com as amiga eu decifrando a sua visão Se ela pousar na minha, arrasto pro catucadão Veio se jogou na minha, quer virar minha diversão Se ela gosta da moeda, eu vou mostrar a condição Ta-ta-ta, tapa na bunda, pá-pá-pá Dessas maluca, foi, foi, foi Foi bom te ter, tic-tac-tac, já deu minha hora aí Ta-ta-ta, tapa na bunda, pá-pá-pá Dessas maluca, foi, foi, foi Foi bom te ter, tic-tac-tac, já deu minha hora aí Tic-tac-tac, já deu minha hora aí Quem foi que insano, jogador caro Só ponte caixa, só lançamento avaliado em milhões Então lança, ferrado